Música Ora boas pessoal, aqui é para mais um vídeo do Dando Rider e estou aqui a bordo de uma Royal Enfield Himalayan 2023 Então porque é que eu estou com uma moto destas? Eu fui entregar a BMW, a GS 1250, que fiz aquele teste de drive alargado e houve um subscritor num dos vídeos da BMW que comentou que há uma empresa aqui no Porto, na Rua de Camões a North Road, que também aluga motos e eu como desconhecia essa empresa, para já, muito obrigada pelo comentário decidi ir ao site deles, ver o que é que eles tinham portanto eles têm várias motos, têm a Husqvarna, a Norden 901 têm vários modelos da BMW também, a GS também têm PCX, que eu vi lá quando fui buscar esta mota têm a Royal Enfield, esta Himalayan opa, eu quando vi que eles tinham esta mota eu disse, opa, porque não fazer aqui um teste de drive alargado à semelhança do que fiz com a BMW, aqui a esta Royal Enfield porque assim, eu já sigo aquela, a Itchibuts há bastante tempo opa, e tendo em conta o que eu vi que ela fez com esta mota a nível de viagens, pá, sempre tive alguma curiosidade em perceber a sensação que é conduzir esta mota além de outras reviews que eu já vi sobre esta mota embora em Portugal não haja muitas reviews a esta mota aliás, eu só conheço uma review feita para aí há dois anos pelo Mr. Maia, que fez uma, que deu uma, uma fez um teste de drive a uma mota destas e também deu um parecer bastante positivo em relação à mota eu então decidi alugar, portanto, hoje é segunda-feira dia, dia 4 de junho, ou dia 5 de junho eu vou entregá-la hoje, à tarde portanto, eu fui alugar, eu estou com a mota sexta, sábado, domingo e hoje, segunda-feira e portanto, em vez de estar a fazer 3 ou 4 vídeos porque eu, por acaso, gravei todos os dias na sexta, no sábado, gravei só que o problema é que cada vídeo, já compilado ao máximo do que eu considero que é importante cada vídeo tem para aí 40 ou 50 minutos e outra coisa que eu reparei é que, aponto, esta mota é relativamente simples não é como uma GS que tem muita coisa com que se falar acabo por repetir muito também as mesmas coisas e então, o que é que eu decidi fazer? decidi fazer uma coisa diferente é, estou a andar com a mota há 3 ou 4 dias já conheço muito bem a mota já posso dizer que conheço muito bem a mota pela quantidade de quilómetros que fiz fiz a nacional 108 a tradicional nacional 108 toda fui dar uma volta bastante grande com a mota depois, no sábado isto foi na sexta, a nacional 108 depois, no sábado andei ali pelas zonas de Mindelo e não sei o que ia por aquelas estradas em paralelo para poder testar aqui a mota também assim num ambiente com depressões maiores até para perceber como é que funciona a suspensão da mota fiz um bocado de autoestrada com a mota na IC29 ali na zona de Gondomar onde não se paga portagem mas deu para fazer aqui um teste bom em termos da aerodinâmica da mota e etc e portanto a review que eu vou fazer hoje vou tentar compilar isto tipo em 15 ou 20 minutos para não ser também uma coisa muito muito maçadora para vocês e vou-vos dar aqui um overview sobre tudo o que eu considero para quem estiver a pensar eventualmente em comprar uma mota destas quais são os pontos positivos e pontos negativos principais que a pessoa deve ter em consideração já agora de referir que o processo de aluguer da mota na North Road o pessoal de 5 estrelas super simpático muito disponível para tudo para tirarem dúvidas mesmo quando cheguei lá pediram uma documentação foi um processo super rápido de abertura do processo e de tudo estou para 5 estrelas para a North Road pela forma como funciona e portanto eu quero ver se vou tentar parar aí num sítio porreiro num sítio sossegado para vos conseguir dar aqui uma perspectiva geral e o mais minuciosa possível sobre a mota de acordo com a experiência que eu tive nestes 4 dias ontem domingo houve aqui uma cafezada dos NC Xistas do Norte ao qual eu aproveitei já que tinha esta mota fui ao encontro dos NC Xistas ao NC Café que foi ali em Vila do Conde na Confeitaria Oasis e então também aproveito para vos dizer que sou oficialmente membro dos NC Xistas do Norte portanto recebi o meu kit de sócio ontem domingo o que para mim foi um portanto foi um prazer enorme fazer parte oficialmente deste belo grupo e onde tive mais uma vez a oportunidade de verificar ao conversar com as pessoas ao interagir com as pessoas que estavam lá que é tudo pessoas pessoas de bem pessoas bem dispostas que é o que nós precisamos nesta altura do campeonato que não é fácil para ninguém a vida precisamos é de um bocadinho de boa disposição também para nos dar aqui também algum alento para darmos continuidade aqui à nossa vida pessoal e profissional e lidar sobretudo com pessoas não pessimistas mas pessoas pessoas alegres e portanto sinto-me muito feliz por fazer oficialmente parte deste grupo infelizmente em princípio não poderei participar em muitos muitos passeios porque nem sempre estou em Portugal mas sempre que estiver cá e houver assim algum café ou algum convívio eu lá estarei e pronto sempre que os anestesistas precisarem de mim para alguma coisa para desenvolver o grupo ou o que quer que seja eu também cá estarei a contribuir com a minha parte seja de que forma for e de que forma eles precisarem e portanto pessoal eu vou agora descobrir vou encontrar aí um spot porreiro para poder parar a mota e dar-vos aqui um feedback completo sobre a minha experiência de quatro dias eu fiz bastantes quilómetros com a mota fiz mais quilómetros com esta mota do que com a BMW GS e portanto tenho a certeza que posso dar aqui um feedback bastante bastante feed digno em relação à mota até já agora ora bem pessoal estamos aqui num sítio aqui já calminho e então portanto a ideia é dar-vos aqui uma um feedback completo para quem estiver a pensar comprar uma mota destas eventualmente ou avaliar a possibilidade de comprar uma mota destas o que é que deve ter em consideração a nível de coisas boas e coisas más eu acho que a primeira o primeiro ponto que devemos referir é quais são as motas concorrentes desta ora bem isto é uma mota monocilíndrica 400 cm³ tem 23 24 cavalos mais ou menos e então se nós avaliarmos só que a concorrência são motas monocilíndricas penso que só haverá duas motas concorrentes desta que é a KTM 390 e a BMW GS 310 portanto se a B500X é bicilíndrica e portanto já não entra aqui nesta categoria porque já permite fazer distâncias mais longas com um conforto conforto a nível disponibilidade de motor já um bocado diferente e então se fosse eu as duas que poderia avaliar além desta era a KTM 390 e a BMW GS 310 ora bem qual é se me perguntassem qual é o ponto mais positivo que esta mota tem na minha opinião eu diria que é o conforto portanto o banco desta mota é algo de extraordinário o conforto isto é um banco super fofo eu fiz muitos quilómetros de uma vez só com a mota que se calhar noutra mota qualquer já ficava com algum desconforto no rabo ou nas costas pá e nesta mota foi super tranquilo não tive problemas nenhum não fiquei nada cansado as peseiras também a posição das pernas onde assentam nas peseiras e eu que tenho 1,85m e considero que esta mota é um bocadinho pequena para mim está perfeito não fico cansado nem fico nada depois o que é que tem também de bom tem este aspecto retro para quem gosta eu até acho piada tem aqui um aspecto um aspecto retro que se diferencia muito das outras das outras motas concorrentes mas é preciso gostar não é? claro que o aspecto retro também trará aqui alguns defeitos que eu depois também vos vou aqui falar quais é que acho que são as coisas menos boas da mota pá a facilidade de condução é uma coisa brutal ou seja até acho que isto para quem se está a iniciar no mundo das duas rodas e que tenha altura que se consiga chegar bem com os dois pés ao chão como é o meu caso acho que é uma excelente mota para começarem e porquê? porque é uma mota que a velocidade de conforto dela é entre os 90 e os 100 km por hora ou seja quem se está a iniciar no mundo das duas rodas com esta mota nunca vai ser apanhado numa situação de aperto em que preciso de fazer uma manobra mais rápida ou uma travagem mais brusca a 130 ou a 140 ou seja numa velocidade que a pessoa pode não ter experiência para conseguir resolver o problema a velocidade desta mota eu testei várias vezes os 120 acho exagerado até os 110 para mim os 100 foi a velocidade que eu me senti confortável em estrada aberta a conduzir esta mota e que não vai a forçar que não vai a forçar o motor a nível de suspensões temos aqui estas suspensões eu parecia-me aqui um bocado tipo antiquadas por ter aqui esta por ter aqui esta borracha aqui a proteger mas reparei que esta suspensão isto é só por causa da parte retro e para proteger as bainhas da suspensão fiz bastante estrada em paralelo até paralelo assim um bocado bastante irregular e as suspensões desta mota são muito muito boas a mota consegue filtrar todas as irregularidades do piso e não se sente pancada nenhuma nas costas nem nada que se pareça quando estamos a conduzir aqui a mota em pisos mais irregulares outra coisa que também acho que é importante é o preço desta mota não é? nós estamos a falar aqui de uma mota de 5 mil euros custa 5 mil euros tem possibilidade se for o modelo da Himalaya na Traveler ou Adventure é assim uma coisa tem possibilidade de colocar aqui malas de um lado e do outro eu é que não quis eles perguntaram-me se eu queria colocar aqui as malas laterais eu disse que não ia usar mas dá para pôr duas malas aqui laterais de um lado e do outro e portanto queria aqui algum para quem fizer assim viagens acaba por por ser aqui um auxílio bom para se poder levar alguma bagagem a mota custa 5 mil euros como eu estava a falar pá as concorrentes as duas concorrentes que eu falei andam na casa dos 7 mil e 500 não é? portanto estamos a falar que se custou mais 50% 50% de que esta e vocês com 2 mil e 500 euros numa mota destas fazem pá as 50 mil km em gasolina não é? estamos a falar de motas que gastam pá e 3 litros ou 100 ou 3 e pouco e portanto acaba por ser um valor até significativo por outro lado são 2 mil e 500 euros diferença mas atenção que não é elas não são iguais não é? esta Royal Enfield tem caixa de 5 as outras tem caixa de 6 esta Royal Enfield tem aqui uns mostradores a puxar para o retro a KTM tem aqui um painel todo digital e a BMW também tenho a certeza que tem aqui um painel todo digital todo direitinho a estética dessas duas motas também concorrentes são motas muito mais atualizadas para o ano 2023 do que é normal hoje em dia esta tem assim um aspecto mais retro e depois também tem aqui uma coisa muito importante que eu não gostei mesmo nada na mota eu saí um dia com a mota à noite só para poder testar a iluminação noturna como podem ver aqui os piscas não é? isto não tem piscas em LEDs e aqui o farol da frente em halogênio eu fui dar uma volta com a mota à noite portanto este farol halogênio espalha muita luz e na minha opinião atenção na minha opinião a iluminação para conduzir à noite esta mota é deficitária considero que seja deficitária tendo em conta o que existe no mercado atualmente em motas até semelhantes a esta considero que esteja muito abaixo daquilo que já é exigido pela maior parte das pessoas outra coisa que eu notei e que é algo que é muito falado sobre esta mota tem a ver com a qualidade de construção e em termos de qualidade de construção temos aqui uma mota com 4.400 km ou 4.500 km e olhem para isto aqui já no depósito estão a ver aqui já tudo a começar a ficar amarelado não há milagres não é? é mais barata do que as outras mas é o que é não é em LED caixa de 5 velocidades a caixa de 5 velocidades não me faz falta a sexta tendo em conta a velocidade dela é para andar até aos 100 km por hora não faz falta mas contudo pronto fazer assim uma viagem já de média distância e também não consegui passar muito os 100 se calhar acaba por cansar um bocadinho outro ponto negativo eu estive com um amigo meu na sexta-feira à noite que foi quando fui sair com a mota à noite para testar aqui a iluminação dela e esse portanto esse meu amigo não é perito em não é soldador nem é um super entendido em soldas mas já lida há muitos anos com produtos soldados e sabe olhar para uma solda e entender se está bem se a qualidade da solda é boa ou não a Royal Enfield tem tido muitos problemas por causa aqui desta parte do quadro toda a gente diz que os quadros começam a rachar aqui tanto deste lado como como do lado lá e então repare que nesta deixa eu ver se consigo exatamente já tem aqui uma uma proteção por cima de reforço nisso vai lá que foram inteligentes depois de receberem as queixas puseram aqui por cima um reforço para que o quadro não não parta por aqui contudo quando esse meu amigo olhou aqui para a qualidade destas soldas disse que a qualidade é muito má a qualidade destas soldas aliás ela até utilizou um termo se eu se eu tivesse um funcionário que soldasse assim despediam na hora portanto isto devem ser soldas feitas com máquina só que é chegar ali pingar um bocadinho e chega e portanto não sei até que ponto ao fim de alguns alguns dado algum tempo ou dois ou três ou quatro anos a andar com esta moto como é que mesmo aqui pá isto aqui é é um bocadinho duvidoso eu não sou entendido em soldas só estou a dar o feedback de uma pessoa que eu considero que tem já um conhecimento muito acima da média a nível de soldas de resto travagem um disco monodisco à frente monodisco atrás tendo em conta as velocidades que a moto atinge na minha opinião a travagem é suficiente não tem problema nenhum em relação a isso eu não fiz off road com a moto porque primeiro lugar e mais importante não tenho experiência em off road mesmo que a moto fosse minha não pronto não tinha que aprender a fazer off road e segundo a North Road o sítio onde eu aluguei a moto a North Road está lá escrito bem visível no contrato que não permite que em qualquer moto que alugue que se faça off road e portanto não fiz off road dizem que é muito boa para fazer off road mas eu não experimentei nem que pudesse por parte da North Road não ia experimentar para não correr riscos desnecessários a moto para mim é muito leve ela pesa 199 kg para mim atenção tenho que dar o desconto de eu ter uma moto de 360 kg para mim a moto é muito levezinha é muito fácil de manobrar mesmo em em andamento a curvar e tudo eu fiz a linha nacional 108 toda pá é uma maravilha há na salia entre os 60 e os 80 sempre certinho a uma velocidade constante pá não se vai atrapalhar ninguém também não se vai a uma velocidade alta mas também não se vai atrapalhar ninguém e depois também tenho aqui uma coisa que eu também gosto muito que é o binário da moto esta moto como tem caixa de 5 tudo o que seja acima dos 40 km por hora vocês podem andar em quinta que aceleram e ela vai sem problema nenhum ou seja eu fiz a nacional 108 toda praticamente nem não precisei de fazer reduções nem nada a partir do momento em que meti quinta a não ser que pare num semáforo logicamente ou que apanha algum carro à minha frente parada ou trânsito aí tenho que parar mas se for sempre em andamento desde que não se venha abaixo dos 40 km por hora nem é preciso mexer na caixa de velocidades porque ela em quinta a partir dos 40 ela tem força e desenvolve bastante bem agora pá, eu não sei eu tenho andado a pensar se fosse eu comprar entre esta moto entre dar menos 2.500 euros por exemplo porque para mim seria a KTM 390 a BMW pronto acho que não acho que não não sei tinha muito a ver mas se eu fosse comprar se calhar seria entre esta e a KTM 390 até para simplificar as coisas pá, eu muito sinceramente eu tenho muito receio da qualidade de construção desta moto a nível dos das ferrugens e não sei o que percebem? só que por outro lado a moto é tão confortável que eu via-me por exemplo a fazer a N2 a Nacional 2 ou coisas assim maiores perfeitamente nesta moto sem qualquer tipo de problema a nível de conforto agora é uma moto que não se pode ter pressa para ir para lado nenhum é ir nas calmas por aí fora pá, pronto agora uma KTM consegue-se andar a 130 ou a 140 mesmo sendo monocilíndrica eu acho que se consegue andar tipo mais na casa dos 130 que são uma moto já com 43 cavalos esta tem 23 tem quase o dobro da potência e isto também tem pronto é bastante significativo por outro lado também não sei em termos de durabilidade de motor não é? qual é que durará mais porque também tendo menos potência se calhar se calhar se calhar a probabilidade de ter menos desgaste também é maior pessoal olha eu não sei eu gostei muito desta moto muito honestamente gostei mesmo muito desta moto e a única coisa que verdadeira verdadeiramente não gosto é a qualidade dos materiais de construção que me deixa assim um bocado apreensivo porque pá não sei se fosse para 2 anos talvez agora uma moto com 4000 km já está assim aqui junto ao depósito olha isto depois isto depois alastra-se não é? como a gente sabe depois começa ali não sei não sei se tendo sendo uma pessoa muito cuidadosa a passar produtos anti-corrosão pela moto toda durante o ano todo de forma constante se resolveria o problema mas pá não sei eu se calhar avaliando mesmo tudo agora fazendo a avaliação global e tendo em conta que os assentos das motas a nível de conforto qualquer uma pode ser melhorada eu não sei se preferia não sei dar mais 2.500 euros e ter uma moto até com um design mais atualizado neste caso da KTM e andar mais descansado a nível de qualidade de construção e de tudo não sei se estas motas têm muitas avarias ou não se dão alguns problemas porque isto é assim esta moto diga isto na Índia e tal o pessoal anda pelo sítio anda por todos os sítios atravessa oceanos por debaixo d'água e não sei o que isto faz tudo e nunca avaria mas também temos não nos podemos esquecer que muitas vezes as marcas é que fazem a fama não é? e esta moto foi tida pronto eu sei que que há até motovloggers conhecidos que pegaram em motas destas e deram entre aspas a volta ao mundo eu acredito que ela que ela diga que seja uma moto a passar a volta ao mundo como é lógico mas muitas vezes se atreves assim uma 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 espécie de um mito à volta de uma coisa que muitas vezes não sei realmente se isto é mesmo verdade ou se foi algo assim criado se foi apenas criado até pela própria marca para vender as motas não é? não sei o preço é muito apetecível para aquilo que ela oferece é um value for money na minha opinião muito bom mas pronto cada um cada um é que decida a moto está lá é baratíssimo alugar esta moto um dia ou dois 24 ou 48 horas vocês alugam isto esta moto é muito barata e pá se às vezes se às vezes quiserem às vezes até para ir dar um passeio ou qualquer coisa se tiverem a moto para fazer a revisão ou qualquer coisa e não tiverem moto é mesmo ali ao lado da motobox em Camões é só é só sair de uma porta e entrar na outra pedir aqui uma uma Himalayan e e pegam e vão um fim de semana a dar uma volta geitosa e ela não vos vai deixar ficar mal isso vos garanto opa aí pronto pessoal eu acho que é tudo ah esta ah outra coisa ainda bem que me lembrei esta moto tem jante 21 à frente e a KTM tem 19 ok portanto para off-road para quem quiser fazer off-road estradões e off-road e off-road mais agressivo na minha opinião só por causa disso que a atenção que eu dou off-road eu não percebo esta moto poderá poderá ser mais indicada até do que a KTM para fazer para andar aí pelo meio dos montes e etc só pelo facto de ter uma jante 21 que me parece ser mais apropriada para off-road do que a jante 19 por outro lado em estrada esta também acaba por perder um bocadinho também tem uma jante maior mas também as velocidades que esta moto as velocidades ideais para esta moto também nem faz diferença nenhuma seja a jante 19 ou a jante 21 porque é tudo ali entre os 80 e os 100 km por hora não é para andar muito mais do que isso e pronto pessoal fiz aqui um vídeo bastante pequeno tentar compilar se às vezes tiverem alguma pergunta em relação à minha experiência com esta moto que eu me possa ter esquecido podem colocar aí nos comentários e queria-vos também pedir uma coisa pá eu esqueço-me sempre de de pedir aquilo de subscrever e não sei o que pá eu fui ver a fui ver as estatísticas do canal desde início portanto há 7 meses que tenho que tenho canal pá 70% 70% das pessoas que veem os vídeos não são subscritores portanto só 28 vírgula qualquer coisa portanto 30% é que são subscritores pá se puderem se acharem que eu que eu o tipo de vídeos que eu tenho que mereço a vossa subscrição às vezes às vezes acredito também posso não subscrever por esquecimento pá subscrevam aí o canal que acaba por por me ajudar também a ver que há cada vez mais pessoas interessadas em ver o conteúdo que eu faço e eu agradeço-vos muito como é lógico bem pessoal está feito se tiverem alguma dúvida comentem aí ou se já tiverem testado esta moto que tenham tido uma sensação diferente ou que possam acrescentar algo a esta minha experiência comentem também um grande abraço e até ao próximo vídeo espero que o próximo vídeo já seja com a Goldwing novamente portanto um grande abraço e até ao próximo vídeo